Amor, eu vou na casa do Mário, viu? Que Mário? Aquele que pegou atrás do armário! Então tu é corno agora. Eu não entendi o que tu disse. Tu é corno. Eu não disse que tu não me respeita mais não, sabia? Por que eu te respeito? Porque eu chego brincando contigo e tu fala uma palavra dessa comigo. Se você tá dizendo que esse tal de Mário me pegou atrás do armário, então tu é corno, porque eu sou tua mulher. É, mas você não podia usar essa palavra, meu irmão, porque eu tava brincando com você. E eu vou usar que palavra? Eu vou usar que palavra? Ficava só sorrindo. Se tu tá dizendo que o teu homem me pegou atrás do armário, tu não é corno não? Não. Ficava só sorrindo, né? Tu vem tirar uma brincadeira comigo e tu quer que eu fique rindo pra tua cara? Não, mas eu tava brincando com você. Por isso que eu não brinco com você mais, que você é desse jeito. Quem diz o que quer, escuta o que não quer também. Isso aí já tava na sua cabeça. Esse foi o que eu brinquei com você. Você já queria dizer essa palavra comigo aí. Eu já queria te chamar de cor. É, você já queria. Eu já queria. A gente só espera o que eu me dar. Não é. E tu já queria dizer que outro me pegou também, né? Não, eu tava brincando. Aí já tava na sua cabeça de dizer que outro me pegou lá atrás do armáriozinho. Será que foi da cozinha ou foi de corno? Não sei, não sei. Não sei de porra nenhuma. Não sabe não agora não, né? Tá vendo? Quem foi atrás de Deus, sei onde foi, sabe é tudo. Quem diz o que quer, escuta o que não quer. Tô lhe avisando.